Cada vez mais presentes em nosso cotidiano, mesmo quando não percebemos, as tecnologias de monitoramento e comunicação são ferramentas úteis na indústria, no comércio, na saúde e na educação. Mas pouca gente sabe que também na área de produção agrícola, ela cresce a passos largos, auxiliando o homem do campo na tarefa de ampliar os índices de produtividade com qualidade. Dentro da série sobre o Ano Internacional do Solo, voltamos ao Departamento de Ciência do Solo da Exalc para falar sobre esse tema. Nosso entrevistado hoje é o professor José Alexandre Dematé, fundador do Grupo GeoCIS, um especialista reconhecido internacionalmente quando o assunto é geoprocessamento. Um entusiasta do uso da tecnologia como ferramenta auxiliar no mapeamento de grandes áreas e definição de tipos e características do solo. O Grupo GeoCIS, que a sigla é Geotecnologia em Ciência dos Solos, ele surgiu porque aqui nós estávamos trabalhando muito com vários tipos de equipamentos, principalmente sensoreamento remoto. Então são sensores do laboratório, sensores no campo, sensor em avião e sensor em satélite. Uso de GPS e tudo mais. Então eram tantas as tecnologias e dados georreferenciados, e ao mesmo tempo o estudo, porque a ciência do solo é grande, né? Ao mesmo tempo a gente estava estudando o solo, mas o solo na parte química, na parte física, no mapa. Então quando a gente viu, nós estávamos estudando várias partes do solo. Então surgiu GeoCIS, Geotecnologias em Ciência do Solo. Então nós passamos a estudar as várias áreas do solo usando equipamentos tecnológicos. Então o grupo ele fica na vanguarda. Ele sempre está estudando lá na frente o que está vindo de mais novo. E que em algum momento chega ao nível de campo, de agricultor. Então muita coisa ainda é pesquisa e muita coisa já está ocorrendo. Então aqui não existia o grupo, mas eu trabalho nisso há 25 anos. E depois de tanto ver o que estava acontecendo, nós criamos o grupo há aproximadamente uns 10 anos. Mas a gente já vinha desenvolvendo o mesmo tipo de atividade. No decorrer dos anos, a demanda pelas atividades do grupo GeoCIS cresceu, assim como suas áreas de atuação. O grupo ele tem como foco inicial o mapeamento e entendimento dos solos. Essa é a base. Mas a partir disso daí, aí você começa vários estudos. Química do solo a partir de sensores. Mapeamento de solos a partir de sensores. Poluição do solo a partir de sensores. Ou seja, se você for ver o vínculo todo, é a geotecnologia. É o censureamento remoto. Então, por exemplo, a gente está indo na linha de quantificar a teor de argila do solo através de um sensor. Mas de um sensor que pode estar no laboratório ou pela imagem de satélite mesmo. Então, hoje a gente já está conseguindo ter... Imagine você no campo e o satélite que está com 800 quilômetros de distância disser quanto tem de argila naquela amostra. Essa é a linha de trabalho. Só falando em argila. Depois tem outras linhas. Aí que é... Qual que é a capacidade de cátions... A capacidade de retenção de cátions do solo. Aí nós temos que vir no sensor em laboratório. Porque o satélite já não consegue. Então, são várias estratégias para tentar entender o solo. E esse entendimento vai chegando tudo no final no chamado mapa de solos. E o mapa de solos é a base para qualquer agricultor fazer o seu trabalho. É a base. É como construir uma casa e você precisa da fundação. A fundação é o mapa de solos. Isso vale para a agricultura. Isso vale para a parte de monitoramento ambiental. Isso vale para a parte urbanística. Ele pode ser aplicado em várias áreas. Então, o foco nosso é gerar esse produto. E estudar técnicas para fazer esse tipo de trabalho. Por quê? Porque no Brasil nós temos poucos trabalhos disponíveis para o público. E por que tem poucos? Porque tem pouca gente trabalhando. O Brasil é muito grande. Não dá para mapear tudo. É caro, tem pouca gente. Então, nós temos que criar técnicas rápidas e menos sonerosas. Para que gere produto e possa dar para o público. Então, essa está sendo a linha. Tanto é que hoje, um dos principais projetos hoje que está tocando o grupo é o projeto Piracicaba. Onde é um plano piloto que nós já estamos em desenvolvimento. Que é mapear os solos de todo o município de Piracicaba, Iracemápolis, Mombuca, Rio das Pedras e São Pedro. Mapear nível detalhado. Quando a cidade tem essa informação, você pode tomar decisão em políticas públicas. Onde tem risco de erosão? Para que é adequado a região em termos de cultura? Onde está perdendo mais solo? Onde está assoreando o rio? Onde pode estar prejudicando a água? Entende? Então, a partir de um produto, você gera um monte de informação. Mas e o futuro? O que reserva para essa área? Para o professor Dematê, frente à acelerada evolução tecnológica, é quase impossível definir limites. Para a gente olhar o futuro, eu acho importante ver o passado. Então, já há 25 anos atrás, na década de 90, que eu comecei aqui no departamento, nós já visualizávamos a importância do censureamento remoto na agricultura. E era muito difícil ensinar isso daí, porque era difícil entender o que estava acontecendo. Com o tempo, a evolução dos computadores, softwares, aí o pessoal começou a visualizar. Tanto é que agora, nos últimos 5 anos, está tudo acontecendo. Tudo que a gente previu está acontecendo hoje. Então, o que eu vejo? Hoje, a evolução tecnológica está sendo 7 vezes mais rápida do que deu que antigamente. 7 vezes mais rápida. Então, o que eu visualizo? Tudo na agricultura vai ser baseado em sensores. Tudo na agricultura. Então, você já tem hoje sensores no trator, sensor para medir a colheita, sensor para medir a posição, que é o GPS, sensor para fazer a linha de plantio. Agora, tem sensor para tentar quantificar o que o solo tem direto na terra. Tem sensor para tentar ver a quantidade de verde de mato para aplicar, para pulverizar a herbicida. Tem sensor, que são sensores de chamada agricultura de precisão, que no fundo está relacionado ao que nós fazemos hoje aqui. Então, ao mesmo tempo, todas as áreas da ciência estão se entrelaçando. Você já não tem mais como compartimentar isso, eu faço, isso, eu faço, isso, eu faço. Não chega uma hora na agricultura que tudo começa a se entrelaçar. Então, essa área vai continuar se desenvolvendo por muito tempo, porque a tecnologia hoje está mostrando que é difícil ver o limite dela. Você vê que tudo está indo muito rápido, tudo está indo em um smartphone. O pessoal da agricultura no campo já está usando tablets lá com as informações, linkando com dado, linkando com satélite, vendo a posição que ele está. Então, eu não vejo um limite para isso daí.